Dia de ajuste do preço das ações Unicredit após o aumento da capital de 13 mil milhões de euros, o maior de sempre de uma empresa italiana. A meio do dia, na Bolsa de Milão, as ações do banco subiam mais de 1%, um desempenho superior a outros títulos bancários. No entanto, na sessão anterior, a quando do aumento do capital, as ações tinham perdido 6,8% e os direitos de subscrição, já com forte desconto, afundaram quase 19%. O Unicredit, o maior banco de Itália, registrou no ano passado prejuízos de 11 mil e 800 milhões de euros, penalizado pela forte desvalorização de ativos. O plano de reestruturação previa a venda de 18 mil milhões de euros de ativos tóxicos. Esta semana, o banco revelou um plano para 3.900 saídas voluntárias de trabalhadores.